Muito bom dia, você nos acompanha a partir de agora, esse 23 de outubro de 2024, começamos mais uma edição direta do plenário, esse programa que tem como finalidade levar a você tudo que é debatido, discutido pelos deputados estaduais em plenário, você acompanha a partir de agora, a gente já começa em ritmo acelerado, hoje uma sessão bastante movimentada e a gente chama o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, que presidiu a sessão no dia de hoje, o deputado Garibaldi Mendonça, que falou de uma inauguração de uma escola que há muito heranciada pela população do bairro Porto Dante e que o senhor disse que ficou surpreso, até porque era uma antiga reivindicação do senhor, mas que o governador Fábio Mitidiere, o secretário do Estado da Educação Zezinho Sobral, transformaram em realidade. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. É uma surpresa agradável, na última segunda-feira participamos dessa inauguração, uma inauguração que era uma inspiração de todo o povo, principalmente ali do bairro Porto Dante, com a escola reunida 8 de maio, então foi inaugurada uma quadra, polisportiva, vestiários, várias salas foram ampliadas e o mais importante, todas as salas climatizadas. Então está de parabéns o governo Fábio Mitidiere, o secretário Zezinho Sobral, porque é a 56ª escola já reformada nesse governo e são mais de 150 escolas já climatizadas no nosso Estado, então é uma preocupação que o governo tem com a educação aqui no nosso Estado, então eu queria parabenizar e ver de perto, até porque essa escola reunida 8 de maio, eu estou aqui já há muito tempo, são sete mandatos aqui e eu sempre fazendo essa indicação para a reforma dessa escola e a construção dessa quadra. E só agora foi concretizada agora no governo Fábio, então tinha que parabenizar o governo Fábio Mitidiere por essa iniciativa e também o secretário Zezinho Sobral, que vem fazendo um belíssimo trabalho à frente da Secretaria da Educação. Deputado, muito obrigado pelas informações, hoje temos vários parlamentares que usaram a tribuna ou se são bastante movimentados? Ah, muito movimentados, isso faz parte do parlamento, né? A gente tem que agradecer a Deus por tudo isso, já que domingo nós temos a eleição, hoje praticamente o último dia aqui na semana, mas espero que tudo no próximo domingo corra tudo bem. Muito obrigado mais uma vez ao deputado Garibaldi Mendoza, que foi presidente da sessão plenária e é vice-presidente da casa, inclusive reeleito no dia de ontem na eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa. Agora eu já converso com outro assunto, com a deputada Lidiane Lucena, que falou de um assunto que tem, digamos assim, deixado a senhora angustiada. A senhora disse que está recebendo muitas reclamações do povo de Aquidaban. O que é que está acontecendo, deputado? Exatamente, infelizmente a Aquidaban se encontra caótica, né? A gente vem passando por muita dificuldade, não só recebendo reclamações, como vivendo aquilo daí. Atraso de salário pela gestão interina, suspensão de aula, os transportes que não estão suprindo a demanda do povo. A gente vem, assim, acompanhando isso com muita tristeza. Exonerações em massa que aconteceu, não só de cargos comissionados, mas de contratados que pela lei não pode acontecer. E eles alegam, eles fizeram um decreto de emergência e alegam que para poder enxugar a folha por conta de pagamentos de precatórios. Só que eu quero deixar muito claro que esse pagamento de precatórios já vem ocorrendo há alguns anos e mesmo assim tudo funcionava na gestão anterior. Os salários eram pagos em dia, dessa maneira, o comércio todo da cidade funcionava e agora eles alegam que teve um bloqueio das contas, teve esse sequestro das contas que deve ter ocorrido mesmo, que ocorreu como já vem ocorrendo, volto a dizer, como já vem ocorrendo há alguns anos e mesmo assim as coisas funcionavam. Então, a gente não vê uma coisa acontecendo de uma forma clara, de uma forma limpa, como eles contrataram três ônibus nesse período eleitoral, já que o prefeito interino, ele foi candidato, né, a prefeita, candidata à reeleição e ele contratou três ônibus executivos para os estudantes universitários, mas até hoje ninguém viu esse contrato. Mas esses ônibus estavam sendo abastecidos com o combustível da prefeitura. E no portal da transparência a gente ainda não viu, é tudo de boca. E a gente sabe que isso não pode acontecer. Crianças nas suas creches que estavam chegando com a fralda e voltando com a mesma fralda, faltando sabonete, faltando água, faltando várias coisas. Crianças que, neurodivergentes que tinham seus acompanhantes que foram exonerados e mesmo com todas essas exonerações que eles falam de enxugar a folha, foram feitos novos contratos. Então, se isso está acontecendo, por que estão sendo feitos novos contratos? E temos hoje uma pessoa que responde pela prefeitura, que na verdade não é o prefeito interino, é seu pai, que fica respondendo o ex-prefeito do município, sendo que ele também não tem nenhum cargo na prefeitura. Então, eu queria saber se o prefeito interino, ele não tem voz para poder falar, se ele precisa da defesa do pai, um homem de mais de 40 anos de idade, precisando de papai para poder defender. E principalmente, eu estou aqui para defender os interesses da população, que estão com seus salários atrasados, sem previsão de pagamento. Alguns foram, receberam pagamento, outros não, com diminuição de salário. São tantas alegações sem fundamento, assim como descarte irregular do lixo, que não está ocorrendo essa coleta de forma regular, estão descartando em qualquer lugar. E o prefeito interino foi secretário do meio ambiente, então deveria entender. Mas teve uma entrevista do pai dele, inclusive, que o pai não sabia nem que ele havia ocupado esse cargo, que disse que não era, que eu acredito que ele não sabia e ele também não sei de que maneira ele atuou pelo meio ambiente, mas sabemos como ele está atuando agora. Tenho vários vídeos, várias fotos, urubus no meio da cidade, lixo sendo queimado, coisa que já não ocorria há muito tempo. Tentam de toda maneira colocar a culpa nessa gestão que estava. Mas, se tudo funcionava e agora parou de funcionar, então acredito que precisa sair desse palanque, precisa pensar no povo, porque o povo está sem dinheiro para pagar seu aluguel, está sem dinheiro para poder fazer sua feira, está sem dinheiro para poder pagar a pensão e a gente sabe que isso dá problema judicial, pessoas podendo ser inclusive presas. Então, eu acredito que você tem que chamar a responsabilidade para si e poder dar uma explicação, porque se for por conta do precatório, isso não vai colar porque já aconteciam e as coisas funcionavam. Então, chama a responsabilidade e diga que você não sabe fazer, peça ajuda, mas ficar culpando o outro, eu acho que isso não é principalmente pensando no povo. Dê uma explicação à população. Do mesmo jeito que eu recebi, esses dias, uma conversa de WhatsApp entre um assessor dele, onde um amigo dizia que tinha sido exonerado, mesmo tendo trabalhado, foi exonerado e não tinha recebido. E ele dizia, eu disse para você parar de postar as coisas no seu Instagram, na sua rede social. Ou seja, então você não pode ter opinião. Que tempo é esse? É coronelismo? Voltamos ao tempo dos coronéis. É isso, mas é como eu falei, inclusive, na tribuna, que um fruto não pode cair longe do pé. A educação de aqui da BAN, na época do pai dele, saiu com uma pior educação do Brasil. Então, eu não sei se ele está querendo dar continuidade a esse trabalho do pai dele, mas eu acredito que do jeito que está, não dá para continuar. A gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa pensar no povo, porque enquanto o salário dele está na conta, enquanto ele posta, ele tem o direito de se divertir em bares aqui e dentro de Aracaju, ele não sabe a realidade do povo de aqui da BAN. E eu convido, quero fazer esse pedido a ele, que pense no nosso povo, que do mesmo jeito que ele foi nas casas pedir voto, que ele escuta esse povo que está sofrendo. Muito obrigado pelas informações, deputada. Até a próxima semana. Já de imediato convidamos o líder da bancada governista, o deputado Cristiano Cavalcante, que fez aí umas explicações, importantes explicações, após a manifestação do dia de ontem, de trabalhadores e taxistas, após o veto ser aprovado aqui na casa, o governador fez questão de receber os representantes para poder explicar quais os reais objetivos do governo e o senhor trouxe isso à tribuna. Muito bom dia. Bom dia, exatamente. O governador Fábio nos surpreendeu na noite de ontem, quando convocou essa reunião entre os parlamentares e a comissão de todos os trabalhadores do transporte alternativo. E nós fomos recebidos hoje no Palácio, onde o mesmo afastou qualquer dúvida de proibição deles continuarem trabalhando, explicou de uma forma ainda mais clara a questão do veto, que caso a lei tivesse sido sancionada, automaticamente esse processo, esse projeto, ele seria judicializado e a eficácia dele não seria atingida. Então, em virtude disso, houve o veto, já se comprometeu a criar um grupo de trabalho com o Ministério Público, o prefeito das quatro cidades da região metropolitana, que é Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Aracaju. Domingo nós teremos eleição, saberemos quem será o próximo prefeito. E esses daí juntos, o governo do Estado vai fazer o trabalho dele, que é o trabalho de regulamentar, um trabalho de moderar, para que esse projeto saia de forma conjunta, de forma organizada, equilibrada e possa atingir o objetivo de todos os trabalhadores, que é justamente trazer a segurança jurídica necessária para que eles possam trabalhar, rodar, sustentar suas famílias e, dessa maneira, ter tranquilidade e paz. Deputado, o senhor também fez questão, até para poder dormir tranquilo, de parabenizar a prefeita de Capela. Teve um motivo especial para isso, deputado? Com certeza. A prefeita de Capela está de parabéns pelo seu aniversário hoje e também pela grande gestão que vem fazendo à frente do município de Capela, cuidando das pessoas, sendo a primeira prefeita reeleita da história da Capela e a primeira prefeita reeleita a eleger o seu sucessor. Então, é um motivo de muita alegria, mas ao mesmo tempo também de muita responsabilidade com o povo capelense, de muita cobrança das pessoas, obviamente, e isso nos deixa ainda mais felizes para poder trabalhar e realizar mais pelo povo capelense. Muito obrigado pelas informações. Até a próxima semana, porque ainda tem batalha durante essa semana aí em busca de votos para a capital ser de pano. Com certeza. Vamos lá, vamos trabalhar para que a gente possa, se Deus quiser, sair vitorioso. Muito obrigado mais uma vez ao líder da bancada governista. E agora a gente sai de um líder para o outro, agora para a liderança da oposição, deputada ali da Brasil, do PSOL, que, como sempre, fez questão de falar no pequeno e também no grande. Mais uma vez a senhora veio em defesa da população indígena, Fucaxó, lá no município de Pacatuba, uma população que tem conseguido alguns avanços, mas que ainda carece de atenção. Sim, porque no mês de abril foi feita uma reunião com o povo Fucaxó, junto com o Ministério Público Federal e também com a Secretaria do Estado da Educação, sobre uma reivindicação histórica da comunidade. Ela está retomando o território, já conseguiu parte do território lá da Fucaxó, que fica lá no município de Pacatuba, mas, infelizmente, não existe nem uma política pública do Estado ainda. E uma reivindicação é a construção de uma escola indígena, no modelo que já existe lá na comunidade de Chocó, no Porto da Folha. Só que essa reunião foi em abril e o pessoal da Secretaria deu um prazo de 45 a 60 dias para divulgar alguma ação, algo nesse sentido e até hoje o povo lá, a comunidade não teve nenhuma resposta. Então, a gente percebe uma morosidade, uma falta de interesse da Secretaria na implantação dessa escola, que com certeza vai contribuir muito para o processo de retomada do povo Fucaxó lá no município de Pacatuba. A senhora também falou no grande expediente a respeito de uma outra situação, comemorando inclusive uma data histórica para a população LGBT e QIA+, que é com relação ao cuidado das pessoas trans. Sim, porque ontem, 22 de outubro, é o dia internacional da despatologização das pessoas trans. O que é esse dia? É um dia contra esse estigma que, infelizmente, a nossa população sofre da patologização. E conseguimos, em 2019, a retirada do quadro de doenças mentais, a condição das pessoas trans, fazendo uma reparação histórica da medicina em relação às nossas vidas. E com essa despatologização, várias outras conquistas começaram a ser alcançadas. Porque nessa patologização, os estigmas estereótipos eram muito grandes em relação às nossas vidas. Além da perseguição que nós sofremos do fundamentalismo religioso, como se a nossa condição, a nossa vivência fosse algo contra Deus, fosse uma abominação, uma aberração. E cada vez mais, os verdadeiros e as verdadeiras cristãs não vêem como isso, mas, infelizmente, alguns pseudo-cristãos que se utilizam da Bíblia para querer perseguir, negar direito, ainda insistem nessa estigmatização de nossos corpos. Então, a medicina com a despatologização contribuiu para que a gente conseguisse alcançar outros direitos, como os conquistados agora na área da saúde, na garantia do direito ao nome, porque hoje nós, pessoas trans, podemos retificar o nosso nome e gênero diretamente no cartório que nós fomos registrado. Isso ajuda muito, porque antigamente precisava de uma ação judicial, de um lado médico, no qual a gente tinha de ter esse aval da justiça, da medicina, para dizer quem realmente nós somos. E cada pessoa sabe quem realmente é, e essa conquista nos ajudou. A gente está ocupando, seja a medicina, ou seja a academia, seja a área também da medicina, para desconstruir nessas visões estereotipadas. Estamos ocupando a política, várias pessoas trans com esse movimento estão ocupando, como eu fui eleita a primeira vereadora e agora a primeira deputada trans e várias outras pessoas trans, ocupando e transformando a sociedade e principalmente desconstruindo esses estigmas estereótipos sobre as nossas vidas, sobre os nossos corpos. Então, espero que cada vez mais a gente possa desconstruir esses estigmas e ocupar cada vez mais espaço na sociedade que sempre nos foram negados. Deputada, muito obrigado pelas informações e até a próxima semana. Eu que agradeço a oportunidade. Só para ressaltar, eu falei sobre o dia 30 de outubro, que eu acho que é algo muito importante deixar registrado, que vai ser o dia da audiência do processo dos assassinatos de Marielle e Anderson. Para mim, é uma vitória, é uma conquista muito importante nesse movimento de tentativa de querer atacar e assassinar pessoas defensoras dos direitos humanos, como Marielle Franco foi, principalmente por ser uma parlamentar combativa e aguerrida. O assassinato de Marielle Franco, que é uma violência política de gênero, a investigação e a conclusão desse assassinato é muito importante para que outras pessoas como eu, como outras defensoras dos direitos humanos, possam desenvolver seus trabalhos, possam se manter na política e em outros espaços da sociedade. Então, dia 30 de outubro, espero que os mandantes possam ser realmente, que eles paguem por essa violência tão grande, nessa tentativa de nos silenciar, nos intimidar, mas vamos continuar firme e justiça por Marielle e Anderson. Obrigado mais uma vez, a deputada Linda Brasil, líder da oposição aqui na casa. E você que quer ficar muito bem informado, também pode seguir a TV Alese pelas redes sociais. No Face, no Instagram, através do arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese, e no QR Code que aparece aí no canto de férias esquerda da tela, você também pode acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto